Assista agora TV Animal Opa, começando agora o nosso programa TV Animal Eu sou o Jota Júnior e a partir de agora 30 minutos de entretenimento aqui no TV Animal Gente, você precisa divulgar sua empresa no melhor E o melhor é aqui, programa TV Animal Estamos no canal 7 da TV Algar Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Youtube, no Instagram, no Whatsapp No site tvanimal.com.br Todo mundo vê, todo mundo assiste E você pode divulgar sua empresa aqui Esse negócio de ficar só no Facebook, dando tiro no Facebook, em funcionamento A troca de curtida, gente, a troca de likes, não funciona não Você tem que anunciar no meu É o melhor programa de Minas Gerais Apareceu aqui, virou notícia Se ninguém viu, se ninguém comentar, se ninguém comprar, você não paga E você que quer produzir algum material para suas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube Um vídeo profissional, você pode me ligar também Nós produzimos o seu vídeo com qualidade máxima em HD Não vai querer fazer aquele vídeo de iPhone, né, gente Aquele vídeo com celular Se sua empresa é uma empresa bacana, uma empresa de credibilidade Você tem que fazer um vídeo profissional aqui com a gente Podemos fazer para o programa TV Animal Ou então só para você veicular nas suas redes sociais Por que não? Está começando agora TV Animal Paulinha avança, entortosa Travou Ah não Travou bem na hora do drible? Pô, era ele que estava jogando Então destrava, né Destrave Mude para Vivo Fibra Torça e jogue o que quiser com a banda larga de ultra velocidade No pão de batata é assim Segunda, catupiry e bacon Terça, catupiry e calabresa Quarta, catupiry e carne seca Quinta, estrogonofe de frango e batata palha Almoço todos os dias Das 11h às 15h45 Pão de batata no Center Shopping Gente, pensa numa entrevista gostosa Eu estou aqui com ela Juliana, dona mineira Quando o assunto é pão de queijo Não tem para ninguém Muito menos para esses pão de queijo industrializado, né Esse pão de queijo checheleno Ninguém merece, né Vendido no supermercado Aqui é mineiro Aqui é autêntico Aqui é da fazenda Ô Juliana, seja bem-vinda ao meu programa Eu que agradeço a oportunidade De participar do seu programa De tanto sucesso E para nós aqui Que estamos representando a dona mineira É um prazer, né Convidá-lo para provar o nosso pão de queijo Eu não podia resistir Eu já E esse aqui está quentinho, né É feito agora Saída agora do forno Ô Juliana, qual que é a diferença do pão de queijo caseiro Com esse pão de queijo industrializado? Tem muita diferença, né O nosso pão de queijo Os produtos são escolhidos Basicamente da fazenda, né O ovo, o caipira, o queijo São produtos selecionados É você que escolhe? Sim Sempre, né Sempre, sempre Ô Juliana, e é feito tudo no manual? Sim, o nosso trabalho Ele é basicamente artesanal Feito com bastante carinho Porque o produto Que nós oferecemos É de bastante qualidade Então a gente faz de tudo Para que ele A gente monitore Para que seja um produto bom E o pessoal que assiste Fica aí com inveja, né O Juliana, fica com inveja não Você pode ligar aqui e pedir mais açúcar Tá bom, né Mas que delícia, né E é tudo caipira Tudo caipira Vocês não tem noção O tanto que isso aqui É bom O pessoal aí em casa Deve estar lambendo com a testa, hein Ô produção, chamar mais Para esse tipo de entrevista Você que tem uma Aqui tandaria Você que tem uma sorveteria Uma pamonharia Me chamar para esse tipo de entrevista Hã? E é bom com força, né Isso E também nós estamos trabalhando Com pão de queijo gourmet Ó, como é que é isso? É interessante Porque assim Nós estamos melhorando A cada dia que passa, né E nós temos O pão de queijo recheado Com goiabada Que é o campeão Temos também O de ervas finas Pimenta calabresa E o requeijão E tem de piqui? Boa ideia Nós podemos tentar fazer o de piqui Você sabe que eu sou goiana Eu gosto de piqui Eu gosto de piqui Você sabe disso, né Isso, isso Vou fazer um especialmente Para vocês Ô Juliana, é verdade Que esse pão de queijo Industrializado Ele vai só a essência de queijo Ele não tem queijo É verdade isso? Isso, é verdade Então assim Às vezes as pessoas Nos questionam Em relação Principalmente ao preço Falar Mas eu pago Bem mais barato No pão de queijo Lá do supermercado Então assim A gente fica na dúvida Porque realmente Como os nossos produtos São selecionados A gente tem uma base de custo E a gente sabe Que para fazer um pão de queijo De qualidade Requer assim Produtos bons Então Realmente a gente questiona Essa questão do valor Ô Juliana Quem está em casa Quer pedir O pessoal está com inveja Fala logo o endereço Fala logo Fala logo o telefone Quem está em casa Quer assistir Está assistindo Quer pedir o pão de queijo Como é que faz Isso Nós estamos aqui No Santa Mônica Mas se vocês quiserem Nos acompanhar Nas redes sociais Facebook Instagram Dona Mineira Lembrando que dona É com dois N's Né Com dois N's Aquela dona bem mandona Né Isso Que manda Que manda no marido Isso E tem o meu telefone Também Que é o 991639447 Tá bom Foi um prazer Conhecer aqui O seu espaço Com certeza Eu vou fazer pedido Também Tem congelado Tem assado Né Tem congelado E tem assado Né O papo aqui hoje No meu programa É sobre redes sociais Você está na rede Você tem redes sociais Você tem redes sociais Tem Tem sim Em média Você fica quanto tempo Assim ligadão Por dia Hoje por conta do emprego Eu fico por volta De umas 12 14 horas mais ou menos Você não xaveca lá de vez em quando Não Não Eu sou casado Casado O pessoal que é casado Fica assustado na hora da entrevista Né A gente já fala logo Eu sou casado Mas então você não está no Tinder Não Nós estamos lá no canal da STBC 20 anos Nunca mandaram nada para nós É Vê se o Tiagão Manda lá alguma coisa Lá para nós Se não está precisando Você tem redes sociais Tem Você está no Facebook No Youtube No Instagram No Tinder Está em tudo É Tudo Você é casado ou solteiro Solteiro Solteira Ah Então você está no Tinder Eu estou no Tinder Maria Helena Ele não está no Tinder Pode procurar lá então Que não vai te achar Pode Com certeza Você falou um pode Meio engasgado assim Pode Não Mas é o seguinte Isso é muito perigoso Você encontrou sua namorada Foi no Tinder? Foi Como é que ela chama? Gabriela E foi difícil selecionar? Porque a gente fica assim Essa sim Essa não Essa sim Essa não Foi difícil? Foi não Você dá a match em todas Ou você seleciona? Ah Seleciona né Toda tranqueira tem hora Não falo assim Mas é realmente Você gosta de olhar A vida dos outros? Não Também gosto É bom né? Gosto de ver do padre Fábio de Mello Ah o Fábio de Mello O Fábio de Mello É aquele bonitão Que a mulherada gosta? Também Diz que ele vai casar né? Ah não Vai não É Saiu no Facebook Não é mentira É fake news Ele disse que ele vai tirar a batina Ele é fake news então É verdade É verdade E você tá no Tinder? Não Não Nunca teve? Nunca tive Não é preciso né? Você acha que no Tinder tem pessoa procurando namoro, relacionamento Ou a gente querendo só pegar mesmo? Só curtição? Ah eu não conheço muito né? Mas eu acho que é só curtição Você tem redes sociais? Deve estar escondida porque tem né? Conhece muita gente assim pela rede? Conheço muito E como é que é a sua abordagem? Como é que você chega assim? Um oi? Chegou Oi, boa tarde, boa noite Podemos falar um oi? É Porque essa conversa já ganhou muitas Com essa conversa aí Cai num papo e já era Eu quero anunciar a vivo no meu programa Com quem que eu falo lá? Falo com o Tiago Tiago, atenção Tiago Você vai anunciar no canal da sua concorrente CTVC Por que não? Ah, que bacana né? Já imaginou? No TV Animal O programa mais badalado de Uberlândia Da região né? Você tá nas redes sociais? Tranquilo Arroba MichaelLS1 Canal no Youtube Vlog do Michael E o Twitter também é Michael Arroba MichaelLS1 Você é blogueiro? Blogueiro também Tá brincando E eu vi que eu reconheci você de algum lugar Eu tinha quase certeza que era lá do blog Com certeza Deve ser digital influência E o que você posta lá no blog? A gente posta bastante coisa Por exemplo, Vivo Fibra né? Tá doido pra vender uma internet pra mim Eu quero ganhar Eu quero ganhar Não Vou te dar A artista não quer pagar nada A artista quer permuta Então ganhar Ganhar Quer ganhar O Tiago manda lá pra mim Depois eu vou mandar meu endereço aqui O Tiago manda eu instalar pra mim E não vem com aquele negócio de 2 mega não Eu gosto é de 200 300 300 Entendeu? Giga E você já conheceu alguém através das redes sociais? Já ou não já? Já pessoas É meu emprego eu conheci Não, não tô falando disso Tô falando romance Já teve Já Já A gente pode saber quem que é? Não Infelizmente não É o fluxo É Mas então quer pegar alguém Quer ter um relacionamento Na rede social É uma boa É Quem tem o poder do direct Nem precisa de Tinder Você tá no Tinder? Não Não Longe disso Você é casado ou solteiro? Sou casado Mas falou rápido né Como que achava? Ela é Flávia Chama Flávia Se a Flávia procurar lá não vai te achar? De forma alguma Não Você é casado ou solteiro? Sou casado Então você também não tá no Tinder Eu não conheço esse Tinder Não sabe nem o que que é né Você tem Facebook? Não Não WhatsApp? Também não Instagram você tem? Não Não? Não YouTube? Também não Não? Não O que que o senhor tem de rede social? Nada Celular o senhor tem? Não tem celular? Mesmo? Não Tá precisando ganhar um Você tem Facebook? Não Não Instagram? Não WhatsApp? Nem celular eu não tenho Eu ando na rua Todo mundo com aquela porcaria na mão Andando Aquilo lá na mão Os meninos hoje não sabem nem subir numa árvore né? Não sabem nem Nem trepar numa árvore Eles não sabem Você ia falar trepar é outra coisa né? Eu trago novidades pra vocês Diretamente aqui da Reicol Com Reicol você anda melhor Sele bem-vindo ao meu programa mais uma vez O que que você separou pro meu público? A nova coleção primavera-verão Que está de arrebentar Como vocês podem ver aí Essas bolsas maravilhosas As sandálias anabelas Tá? Tudo acabou de chegar Tá? São os mais novos lançamentos Tudo que você quiser pra essa nova coleção Isso você vai encontrar só aqui na Reicol O Sérgio com esse calor né? O verão chegando A mulher gosta de estar confortável e bonita ao mesmo tempo Isso é possível aqui na Reicol? Claro que é possível É com esse verão que você pode brincar com as cores né? Que são várias cores É o amarelo, é o vermelho, é o azul Todas as cores que estão usando muito né? Que está em evidência mesmo Isso você encontra só aqui na Reicol E o que é importante Pode vir fazer as suas compras E parcelar Tá? Parcelar em até 5 pagamentos Sem entrada e sem nenhuma cresce Isso no crediário próprio Mas se você preferir também No cartão de crédito Você pode parcelar em até 10 pagamentos É isso mesmo 10 pagamentos Tá? Sem nenhuma entrada Direto no seu cartão de crédito Facilidades que você só encontra aqui na Reicol Tem estacionamento na Reicol, Sérgio? Estacionamento próprio Ao lado da loja Na Tenente Virbondes 444 Endereço e telefone da Reicol? A Reicol fica na Afonso Pena 654 Com o telefone 3235-4515 Procure o Sérgio Procure a equipe As vendedoras da loja Estão prontas para atender bem você Porque com o Reicol Você anda melhor Sorteio, sorteio, sorteio Aqui no meu programa Atenção mulheres Tá incrível a coleção da Reicol Não é mesmo? Você vai ligar no 3235-4515 Lá na Reicol Falar com o Sérgio Tem que chamar o Sérgio Fala, eu quero falar com o Sérgio Deixa seu nome e telefone Você estará concorrendo Essa sandália Olha só No final do mês Essa sandália Coleção nova da Reicol Tem que falar que viu No programa do J Júnior Fala com o Sérgio No 3235-4515 Na Reicol Deixa seu nome e telefone E fala que viu No programa do J Júnior Aqui no TV Animal No final do mês Eu vou mostrar pra você A ganhadora dessa sandália Coleção nova Reicol Ateliê Alain Mendes Design e micropigmentação de sobrancelhas Maquiagem, estética facial e cursos Atendimento com hora marcada Uberlândia e Brasília No pão de batata é assim Segunda, catupiry e bacon Terça, catupiry e calabresa Quarta, catupiry e carne seca Quinta, estrogonofe de frango e batata palha Almoço todos os dias Das 11h às 15h45 Pão de batata no Center Shopping Sou aqui com meu parceiro Zilmar Santos Está sempre prestigiando meu programa E você precisa prestigiar a loja dele Loja nova aqui na Floriano Peixoto Em frente o Juca Ribeiro Está sensacional E aqui as pessoas vão encontrar Um mix incrível de relógios É verdade, nós trabalhamos com várias marcas E um detalhe importante Tudo original, né? Porque infelizmente hoje no mercado se sabe A pirataria tomou conta, né? Tem várias lojas que vendem relógios falsos Mas aqui é tudo original Zilmar, vamos falar de marcas Quais são as marcas que as pessoas vão encontrar aqui? Ixi, relógios? São várias marcas Nossa E tem Polícia, tem Diesel, né? Bulova, Oriente, Tecnos, Mondain Ixi, aí vai São muitas marcas Sabe esses relógios que você vê aí Nos artistas das novelas Nos comerciais Esses relógios que você vê nos filmes Todos você encontra aqui E não é só relógio não Aqui também tem joias, né Zilmar? É verdade Na parte de joias também A gente tem bastante modelagem assim Bem grande mesmo Na parte de anéis, corrente, pulseira, brincos Inclusive temos fabricação também, né? É que se o cliente quiser um modelo assim diferente É só trazer uma foto Tudo a gente fabrica pra ele, né? Zilmar, por que sua loja é campeã em vendas de aliança? Ah, porque preço e qualidade, né? Eu fiz essa promoção aí Uns 27 anos atrás, né? Eu tenho uns modelos de aliança aí Que não é pra ganhar dinheiro É pra trazer clientes na loja Então a família toda Vem, os colegas de trabalho Depois compra um brinco pra esposa Uma corrente, um relógio, um anel Aí me ajuda Mas o primeiro passo é conquistar esse cliente, né? Viu só? Não tem desculpa, né? Você que quer casar Você que quer noivar Às vezes até um simples compromisso, né? Aquela aliança de compromisso Tem aqui na Relogiaria Santos Quando nós falamos de aliança Eu gostaria de citar Que nós trabalhamos com aliança de indústria Que é uma aliança diferenciada Não é qualquer loja que tem, não Você entendeu? A maioria de Uberlândia aqui Não tem Acho que umas duas ou três lojas Que tem aliança de indústria Com a qualidade que nós temos Entendeu? É um diferencial Mas tem algumas lojas aí fabricando E fala que as alianças são de indústria Mas não são Então uma dica pro cliente Quando o vendedor falar Que é aliança de indústria Ele tem que citar Na hora que eu for pegar a aliança Eu quero ver a logomarca da indústria Dentro da aliança O que significa qualidade Isso é muito importante Que papo bacana esse, hein? Você pode acompanhar a Relogiaria Santos Através das redes sociais do meu programa Nós estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram Em todas as redes sociais E no site do programa TV Animal O endereço e telefone aqui, Zilmar A Relogiaria Santos Está aqui na Avenida Floriano Peixoto 1300 37 anos que nós estamos aqui Certo? E tem a Ótica Santos também A matriz aqui em frente No Juca Ribeiro E a filial lá na Santos Dumont A Ótica Santos Faz parte E gostaria de citar também Que tem mais duas lojas aí Escrito Relogiaria Santos Mas que não tem nada a ver Com a Relogiaria Santos São lojas falsas É outro santo É outro santo Então Eu gostaria de citar Para as pessoas não confundirem E ter problema lá Verdadeira, legítima É essa que aparece aqui no meu programa Viu gente? Aqui na Floriano Peixoto 1300 1300 E o telefone? 3210-0102 Vamos tomar o café Vamos tomar aquele café Que eu sei que você tem aquele café aqui Vamos lá tomar Com aquele pãozinho de queijo Da dona mineira E eu estou aqui na Livraria Jurídica Universal Com a professora psicanalista Claudiane Tavares Claudiane, precisamos falar sobre o divórcio Precisamos O tema, né? Que assunto, né? Mas é um assunto que está na moda É um assunto que está todo mundo conversando Ou não? Sim Está na moda Será que está na moda? Ou será que nós ficamos assim Resistentes demais ao envolvimento? Será que nós ficamos assim Medrosos demais de entrar numa relação? Para divorciar tem que casar, né? Será que nós casamos? Nossa, mas você está questionando demais Está no seu livro tudo isso? Então, o livro, ele fala um pouco, né? Não só do divórcio Eu falo um pouco a respeito do casamento adulto, né? Entre dois adultos Porque o que a gente sabe é que Muitas vezes quem casa é a criança Não que nós somos infantis Infantilizados É um processo infantil Ou seja, tem muito mais registros Das dores que vivemos na infância E aí quando você traz essa questão Do divórcio estar na moda Será que o divórcio está na moda? Ou será que os pais terceirizaram os filhos demais? Não é? Porque quando a gente fala de casamento A gente fala dessa união Dessa entrega Nós falamos dessa capacidade de conviver com algo, né? Viver com alguma coisa E tem um segredo para conviver bem? Você conta isso no seu livro? Buscar adultecer Nos tornarmos adultos, né? O adulto consegue se relacionar A criança Ela fica o tempo todo na dor Ah, o papai não deu A mamãe não deu Porque eu não recebi Porque eu não ganhei E são esses adultos Tão carentes Que acabam Muitas vezes Fazendo opção pelo divórcio Não só isso, claro, né? Mas a grande maioria das vezes São esses adultos Que vão para o divórcio O Claudiane, então, tem criança demais por aí, não tem, não? Tem carência demais E tem carência porque nós estamos vivendo uma fase De muito afastamento, né? Inclusive os pais para com os filhos A criança, ela tem uma agenda hoje muito maior do que os pais A agenda dos pais, né? Então você... Você... Eu poderia dizer que o divórcio é consequência lá da infância Mal resolvida? Alguma coisa parecida? O primeiro modelo de amor É o papai e a mamãe Se essa relação não está saudável Se nós estamos na expectativa De que esse papai vai ser um homem diferente Que a mamãe vai ser um homem diferente Esse modelo vai nos perseguir E nós vamos buscar um homem, um marido Que corresponda muito mais do que o papai Nós vamos buscar uma esposa Para fazer muito mais do que a mamãe Porque a mamãe não fez Então eu preciso de um complemento Aqui eu falo um pouco De uma convivência pacífica Até o capítulo 10 Nós falamos... Nós damos estratégias, né? Para que a gente entre nesse adulto Porque esse inconsciente precisa ser aplacado Precisa ser revisto Então nós damos algumas estratégias Sistêmicas Para aplacar um pouco esse material inconsciente Que fica nos provocando Claudiane, para quem que é indicado essa obra sua? Ou todo mundo pode comprar? Porque faz parte do dia a dia Eu falo que é livro de cabeceira Então quem está numa relação Iniciando uma relação Pode usar Quem está no conflito E pensando na separação Aqui eu dou algumas estratégias Inclusive Para as crianças Como lidar com as crianças Como apresentar a nova casa do papai A nova casa da mamãe Quais são as dores da criança Em cada fase da vida Uma criança até os dois anos O que ela vai sofrer Dos dois aos quatro Quais são as regressões Até as doenças Que ela vai enfrentar Desse processo Não conta tudo não Não, você está contando tudo Não conta tudo não Precisamos falar sobre o divórcio Eu conversei com ela Claudiane Tavares Parabéns a você Parabéns por essa noite autógrafo E parabéns por ter escolhido A Livraria Jurídica Universal Para lançar essa obra Estou muito, muito contente Estou aqui hoje também Com a doutora Eunice Que veio de Floripa Nos prestigiar E eu estou muito feliz Por ter feito isso aqui Em Uberlândia Uma cidade que sempre Me acolheu tão bem Você acertou Eu estou aqui na passo certa A Lorena vai me ajudar hoje Olha que chique Como é o nome disso aqui Lorena? Dakota? É um tamanco? O que é isso aqui? Uma sandália Sandália da Dakota Mas que chique isso aqui É meninas? Mulherada toda adora, né? Não pega nem fila Usando um desse aqui, ó Que bacana, hein? A coleção está fantástica, né? Agora tem essa rasteirinha Que chama isso aqui? Rasteirinha E essa aqui também é da Dakota? Rasteirinha da Dakota Olha que show Com esse calor, hein? Para passear, para o dia a dia Para ir para o clube Para ir para a faculdade A mulher vai brilhar O dia inteiro Quer mandar algum abraço para alguém, Lorena? Chega, vai cá para você Quer mandar um abraço para o seu marido Alguma coisa assim, não? Não, obrigada Gente, o masculino também Está fantástico O masculino está fantástico Fazendo o maior sucesso, né? Tem gente que acha Que é só mulher Que gosta de sapato Mas homem adora ganhar sapato Não é? Homem adora ganhar sapato Se você quer enlouquecer um homem É você presentear com sapato Aqui na passera Não é? Quantas vezes, Lorena? Pode fazer? Até em seis Sem juros no cartão Tá fora, chega, vai cá Quantas vezes? Até em seis Sem juros no cartão Então não tem desculpa Para ninguém, gente Em seis vezes é muito facilitado Você vai pagar uma parcela pequena Não é? E vai estar bonita Elegante Semana inteira O dia inteiro O mês inteiro Passo certo aqui na Fonspena 162 Falei? Olha essa internet Eu não consigo cantar Uma música sem travar Tem 20 mil pessoas esperando Traz uma água, por favor Distraque Manda pra Vivo Fibra Tenha giga estabilidade E giga velocidade Pra você curtir suas músicas e shows Assine já Você não tá enxergando nada, é? Então a entrevista fica por nossa conta, hein? Gente, eu estou aqui com o DJ Lara Luz Ela, a fera das pistas Nós fizemos uma enquete no nosso programa Eu precisava entrevistar uma DJ E aí o seu nome apareceu na lista, né? Entre as prediletas Entre as preferidas de Uberlândia e toda a região Seja bem-vinda ao meu programa, Lara Muito obrigada Te agradeço pelo convite Fico muito feliz Pra todas as pessoas que votaram Que curtem o meu trabalho E vamos falar um pouquinho, né? Vamos Mas e por que você acha que teve essa votação? Que trabalho é isso que você tá fazendo? Bom, eu acho que tem um dedinho meu Na cena de Uberlândia Em alguns campos Eu toquei por muito tempo na cena eletrônica E agora eu tô desbravando outros gêneros E eu acho que isso tá fazendo uma movimentação legal E como eu trabalho com um público mais jovem Pode ser também que influencie Então vamos falar desse trabalho Que só é esse que você faz? Bom, hoje eu tô fazendo uma linha mais alternativa Vamos colocar assim Eu tô trabalhando com o Indy Dance Eu tô à frente de uma festa que já tá na sexta edição Que é uma festa que é muito benquista Graças a Deus E essa festa nós estamos levando pra Goiânia Pra Ribeirão Preto Então eu intercalo com o meu DJ também Que eu tô tocando em BH Na sala Que é uma balada super requisitada E pode ser isso E esse trabalho seu surgiu tem quanto tempo? Esse trabalho do Indy Dance surgiu tem dois anos Dois anos que eu tô como residente Já a minha carreira como DJ tem 13 anos já A gente já viu aí que é bagagem, né? E o que que leva um DJ hoje sobreviver? Porque a gente vê que, ó Repórter, DJ, blogueira e dupla sertaneja Tem dois pra cada habitante, né? Verdade É verdade Eu acho que você ter um diferencial Eu gosto muito da ideia do entretenimento Da surpresa Surpreender o público Então você levar esse diferencial pra galera É o que vai te manter com certeza na cena Você fazer uma linha diferente Se apresentar de uma forma diferente Eu acho que é bem por aí O Lara aí, comercialmente falando Dá pra ganhar dinheiro? Porque o sertanejo abafou tudo, né gente? Sertanejo, pagode, aquele samba, o axé E a música eletrônica, né? O dance, o pop Tá encolhendo Eu acho que o sertanejo O próprio sertanejo Tá de olhos, assim Pra galera do eletrônico Eu recentemente abri o show do Bruno e Marrone Abrir do Marília Mendonça Do Gustavo Lima Do Lucas Lucco Então eu tenho recebido convites Que me surpreendem também Pode ser por isso também E eu acho fantástico Porque eles estão querendo pegar várias tribos E colocar em um só evento Então você vê que o eletrônico Ele tá entrando em vários campos E isso é fantástico E é bem por aí Eu tô atendendo todos E onde é que você anda tocando? Agora eu tenho essa data Em Belo Horizonte Aqui em Uberlândia Eu tenho uma data Dia 11 No London Pub Que é essa festa Que eu sou residente Que estão todos convidados É... Aí eu tenho que olhar Minha agenda Pra eu lembrar de cabeça Tem um site Tem um blog Um facebook Como é que as pessoas te acham? Eu tenho um site www.djlaraluz.com.br Onde você acessando o meu site Você vai ficar por dentro Do meu instagram Do meu facebook Do meu soundcloud De tudo Eu... Amasso tudo E coloco ali Pra vocês Se entregue Sobra tempo pra você? Sobra tempo pra mim Eu sou uma pessoa Quase uma atleta Eu... Eu sou muito adepta A esporte A tudo Malho muito Jogo futsal Jogo vôlei Até um totó Com um sobrinho Eu tô arriscando Tá casada Tá solteira Tá na pista Eu tô bem Ela demorou Falar Pensou Não me comprometa Jota Jota Eu sempre faço Essa pergunta Pros meus entrevistados Porque o público Gosta de saber Né gente? Eu estou bem Estou feliz Estou muito feliz Olha só Teve aqui um embromeixo Aqui né? Vocês sentiram aí né? Mas essa resposta Vocês vão ter Navegando aí Nas redes sociais dela Com certeza Deve ter resposta Pra essa pergunta minha né? Ai faz tempo Que eu não respondi Esse tipo de pergunta Mas Eu tô muito feliz Tô muito bem Um DJ como você Quer chegar aonde? O que é o ápice Pra um DJ? Eu acho que Esses 13 anos Me deu muito Feeling de pista E eu sempre Cutuquei a questão Da produção Então eu já produzo Eu sou produtora De eventos também E a produção musical Me agrada muito Então assim Com certeza Eu tô planejando Uma novidade em breve No campo musical Com outro gênero Que é o meu foco agora E é isso Vai Preparem-se Acompanhem meus canais Minhas redes Que tá vindo coisa boa E com certeza Vocês vão ter essa informação Nas nossas redes sociais também Com exclusividade Em primeira mão Bacana essa entrevista aqui Bacana Pra ter esse papo com você Seja bem-vindo Mais uma vez No nosso programa Sempre que tiver Em Uberlândia Porque ela não mora aqui Gente Ela não mora aqui Ela vem A passeio em Uberlândia Então sempre que você tiver aqui Dá um alô Pra gente fazer esse bate-papo Pessoal Com certeza Vai gostar muito Bom Eu te agradeço É muito legal Você ceder esse espaço Pra que a gente fale do trabalho Só assim que ele Fica evidente pras pessoas Ele fica em evidência Pra todos E eu queria te convidar Pra que você faça um ao vivo Conosco Talvez Uns bastidores De um evento ao vivo Seria legal Tá super convidado E tô muito feliz E é isso Marcado então Conversei aí com o DJ Lara Essa sim é fera É animal Faz Faz animal Bate aqui Bate aqui Bate aqui Aí faz animal Você treinou? É limãozinho Treinou ou não? Tchau 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 Tchau